Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil E hoje nós estamos com uma novidade a bordo da nova Ford Transit com câmbio automático A primeira a lançar no mercado uma fan com câmbio automático E a gente está fazendo aqui um trajeto até o interior de São Paulo Para mostrar para vocês as funcionalidades desse veículo que vai atender aí esse mercado de última milha e do e-commerce E você que transporta o Brasil de verdade, não se esqueça de deixar aquele joinha que ajuda muito o nosso trampo E também de se inscrever aqui no nosso canal para não perder nenhuma novidade Vamos lá Música Produzido na fábrica da Nordex em Montevideo, no Uruguai O veículo chega nas versões minibus para 15 ou 18 passageiros e salão vidrado Feito para modificações E também na versão de carga furgão teto alto Que eles chamam de L3 H3 Com capacidade volumétrica de carga de 12,4 metros cúbicos As vans sempre tiveram tradicionalmente câmbio manual em todas as marcas e versões aqui no Brasil E a Ford traz esse diferencial com a Transit equipando o veículo com câmbio automático de 10 marchas Com conversor de torque e sem embreagem O que ajuda a eliminar algumas fases da manutenção do carro Para você ter uma ideia Por hora, um motorista num carro, num veículo com câmbio manual Pisa 400 vezes na embreagem e faz 400 trocas de marcha Aí você pode fazer a conta aí trabalhando 12 horas por dia São para lá de 4 mil trocas por dia E chegando aí a mais de 700 mil trocas por ano Então, desse ponto de vista, ele é um veículo que já traz muito conforto para o motorista Além disso, ele numa frota ajuda a nivelar muito bem Os motoristas mais experientes, os menos experientes O pessoal que não consegue fazer tanta média Como o câmbio Ford de 10 marchas automático Consegue fazer as trocas escalonadas pelo controlador eletrônico Ele consegue trazer aí uma performance e uma média de consumo mais nivelada Toda a plataforma da Transit automática é a mesma da versão manual Já muito bem recebida no mercado brasileiro Com mais de 2 mil emplacamentos Em pouco menos de 2 anos de lançamento O motor é o Ford Panther Eco Blue De 2 litros e 4 cilindros Com 165 cavalos de potência As novas versões da Transit automática Já estão nas mais de 100 concessionárias da marca A um preço a partir de 298 mil e 200 reais Na versão minibus vidrada E 274 mil e 500 reais Na versão furgão teto alto É isso aí galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar aquele joinha Que ajuda muito o nosso trampo E de acompanhar aqui No nosso site Todas as notícias sobre a vida em movimento No portal Transporta Brasil Eu sou o Léo Doca E te vejo no próximo vídeo Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho